Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui falando o que tá fazendo falta aqui nessa moto pessoal Como vocês sabem eu tinha anelzinho 125 e essa moto vem faltando algumas coisas que anel tinha e que assim faz falta pessoal A primeira coisa é o modo eco, e o modo eco da anelzinha quando você tava andando devagarzinho ela ficava verde Você sabia que você tava economizando, essa daqui não aparece pessoal, o modo eco, isso aqui é uma coisa que faz muita falta nessa moto Pra mim faz falta, e anelzinha tinha, era uma coisa simples de ter resolvido esse defeito Essa moto vem com um sistema embarcado nela de tecnologia muito boa, mas deixou a desejar no modo eco Deixa eu ver pessoal, ficou faltando aqui pessoal, opa, deixa eu dar um zoom aqui Ficou faltando aqui pessoal, aqui na anelzinha tinha uma porta sacolinha, você colocava sacolinha aqui, um ganchinho E essa não veio, e as vezes você tá com uma coisinha simples, muito pesado, e você precisa colocar uma sacolinha e não tem Eu achei na Shopee, lá na Tailândia, você compra os ganchinhos e coloca aqui, eu paguei 12 reais se não me engano, com frete grátis Eu comprei um, você tira esse parafuso aqui, e coloca a pecinha e parafuso de novo Aí a sacolinha fica aqui ó, aí tem como colocar desse lado e desse Eu acho que eu vou comprar pra colocar dos dois lados pessoal, né É preciso colocar uma sacolinha aqui, põe outra aqui, se tem uma viagem, já era, né Deixa eu ver pessoal O que a anelzinha tem, que essa aqui não tem Ah, a anelzinha também, isso aqui era mais grosso, isso aqui é um pouco mais fino, né O botão aqui também, ele é frágil, a anelzinha era mais reforçado Deixa eu ver mais É isso aí pessoal, é só isso aí que mesmo faz falta De resto a moto é top, muito bonita mesmo Tá com acabamento top, né Muito bom Você coloca do lado da antiga, nem tem comparação O visual dela é muito mais robusto Ela é muito mais robusta pessoal Ela é maior, ela é mais gorda, mais buchuda, né Vamos ver o que que é isso aqui Ah, só sujeirinho E é isso, eu já rodei 300km com ela Eu acho que ela tá bebendo um pouco mais do que a anelzinha Mas por ser uma 160 e ser mais pesado Eu acho que seja isso Como também não tem o modo eco Não tem como você ter uma noção assim De andar devagar, né Ela tem aquele sistema start-stop Mas eu deixo desligado Porque dizem que zoa a bateria Talvez eu vou rodar um pouco com ela Pra ver como que a moto se sai, né pessoal Eu não sei se ela vai ficar mais econômica Posso ser que sim, mas eu não sei Eu acho que só zoa também a moto Sei lá Parece que a moto Ah, não sei pessoal Parece que a moto desliga Tipo, liga de novo Eu não sei se isso aí vai danificar com o motor também Mas é isso pessoal O baú dela é grande Né Ela já tá suja do dia a dia As molas pessoal Atrás Quem reclama da mola atrás É porque nunca andou de Nel Só tem uma de um lado Só Essa aqui é duas pessoal Se você quer comprar uma scooter E não sentir nada Não compra uma scooter Né Compra uma Uma Teneresca Compre uma moto grande Né Se você quer conforto Porque em scooter você vai ter o sofrimento É assim Você tem a comodidade de você usar só uma mão Não precisa usar o pé Não precisa usar nada Mas você vai ter o problema na suspensão A não ser se você compra aquela scooter top Né Aí se você tiver dinheiro pra comprar uma top Só que você compra Agora se você não tiver Você tá sujeito a passar essas dificuldades Né Eu não acho que compensa comprar uma ADV Pagar 22 mil numa ADV Só porque ela tem uma suspensão melhor Né Se eu quiser colocar uma suspensão melhor Eu troco Eu coloco o kit de Mola conforto Vou pagar o que? Uns 800 reais Vai sair mais barato de eu trocar Comprar uma ADV Né Eu compro tudo com aquelas molas boas E coloco e vai resolver Né Agora não justifica você pagar 22 mil reais por causa de um bar de mola Né Em um motor mais fraco Eu acho que a N-Max Tá se saindo muito bem Né Eu só trocaria ela Se a Honda lançar aquela ADV ADV 350 Que eu acho que eles vão lançar Só que mano Não vou lançar muito caro Eles vão lançar Lá para uns 37 mil Porque Lá na Portugal Lançou por 6 6 6 e 200 euros Eu sei de fazer isso Vezes 6 Vezes 5 Como sabe quanto tá O erro Você vai ver quanto que Essa moto vai chegar aqui no Brasil Né E é isso pessoal Vamos ver aí Torcer pro IPA baixar Se o IPA baixar mesmo Eu tomei no rabo Porque eu paguei caro nessa moto Né Mas enfim O importante é que abaixou E os demais da frente Vão comprar mais barato Que é isso que O Brasil precisa Né Hoje em dia Esse negócio aí De pandemia Essas coisas aí Muita gente tá trabalhando de moto E é isso Se vocês gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Beleza Falou Fui